E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, mais um giro de notícias. Eu vou atualizar vocês aqui sobre algumas coisas que aconteceram sobre as últimas aí do mundo do futebol, por mais que esteja um pouco complicado, já já a gente conversa sobre isso. Eu queria pedir o apoio de vocês deixando o like, gente, compartilhando esse vídeo aí também, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda e ativando o sininho da notificação. Gente, verifiquem aí no sininho de vocês se está a opção de todas, tá? Porque o YouTube realmente não está entregando os vídeos e se você está aí só com a personalizada, aí que o YouTube não vai entregar mesmo, belezinha? Então, bora para as informações, solta a vinheta e vem comigo. Bom, gente, eu queria começar falando sobre a possível solução aí que, segundo o presidente da Comembol, ele está arrumando para a Libertadores voltar. Gente, o papagaio hoje ele está atacado, está tudo barulhento aqui hoje. Pena que não tem jogo com Palmeiras, né, senão provavelmente a gente iria ganhar, porque quando ele fica gritando desesperado assim, traz sorte para o Palmeiras, né, enfim. E então ele está procurando soluções. Eu vou falar rapidinho sobre algo aqui. Eu acho que todos estamos vivendo... Acho não, né? Todos estamos vivendo num momento difícil. Isso não vai passar hoje, não vai passar amanhã. Eu estava assistindo o jornal... Faz um tempão que eu não assisto, tá, gente? Mas ontem eu estava assistindo, aí eu fiquei um pouquinho assustada de ver que isso ainda vai se estender por 20 semanas, parece que o pico ainda não chegou ao Brasil, que isso vai até o final de maio. Então, que vai... As próximas semanas vão ser as mais difíceis, né? E aí que a gente sempre ouve aquele conselho, fique em casa. Você que pode ficar em casa, fique em casa. Você que não pode, que você precisa buscar o sustento, você precisa ir trabalhar, tome todos os cuidados, leva um álcool em gel na bolsa, né? E também, se cuide. O máximo que você puder, use uma máscarazinha. E você que está em casa, que pode ficar em casa, fique em casa, né? Mas não esqueçam, gente, também de tomar um solzinho, vitamina D pra pele, né? Pra imunidade não ficar baixa. Então, assim, a gente está tentando fazer a nossa parte. Eu sei que hoje o futebol está em segundo plano. Eu que tenho canal também está difícil, gente. Se eu falar pra vocês que está fácil, não está. Eu não vou ser hipócrita. Essa daqui é a minha fonte de renda. Você posta um vídeo, você edita, você faz um documentário legal, você conta a história do Palmeiras, você faz algo diferente e o YouTube não entrega. A notificação não chega pra pessoa, os vídeos caíram muito, as visualizações. E eu sei que, assim, que eu também estou passando por um momento difícil. Mas eu sei que tem gente em situação pior, então por isso que eu não vou reclamar. Não sei o que eu vou fazer no final do mês. Não sei, não sei mesmo. Eu estou pensando aqui em pegar latinhas. Ah, não tem como, não pode sair na rua. Não sei, gente. Eu acho que, assim, está complicado pra todo mundo, mas é o momento de todo mundo se unir. Se unir, gente. Vamos se unir. Vamos pensar no próximo. E aí que entra a informação, né, que eu ia trazer pra vocês aqui. Que o presidente da Comembol disse que queria a solução de portões fechados. Até no começo de maio ele já queria colocar isso em prática. Voltar com o futebol, libertadores. E ele falou que está conversando com os clubes, fazendo algumas reuniões e tal. Gente, eu estou com muita saudade de futebol. Eu preciso de conteúdo do futebol pra fazer vídeos pro canal. Então, tipo, eu estou sentindo muito. Mas, como eu falei, futebol hoje está em segundo plano. Eu trago um conteúdo pra vocês, eu bato um papo aqui, falo de futebol, falo pra gente distrair. Mas eu estou dizendo, as atividades do futebol hoje estão em segundo plano. Primeiro vem a saúde do ser humano, nós, né, há portões fechados. Mas e aí? Os atletas também não têm família? Eles também não vão ser expostos? Porque aí tem a televisão, né, tem os jornalistas, tem os árbitros. É tudo bem que não vai ter torcida, mas sempre vai ter contato com outra pessoa. E além do mais, esse bendito desse negócio, ele pode estar em você e você não saber que ele está em você. Porque pode demorar até 14 dias pra se manifestar. Então, pensem comigo, gente. Eu acho que não é a hora de trazer, tentar trazer essa solução. Agora não, né? A hora que tudo começar a se acalmar, que o pico passar, né, que começaram a cair os números, aí sim, aí a gente pensa na hipótese do portão fechado. Até acho que quando voltar ao futebol vai ser com portões fechados pelo menos um mês, um mês e meio. Eu acho, entendeu? Mas no momento agora, não tem como. Não tem como até porque também as fronteiras estão fechadas. Então, como que vai acontecer o Libertadores? Eu acho que é algo quase impossível, né? Quase impossível. Enfim, gente, eu vou atualizando vocês sobre isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre... Porque, assim, querendo ou não, o futebol é uma forma de entreter a gente, né? A gente fica... Acaba esquecendo de tudo quando está assistindo o futebol. Mas, infelizmente, esse não é o momento. Eu penso assim também. Vocês podem ter outra opinião, respeito à opinião de vocês. Mas eu acho que a saúde está em primeiro lugar, né? Bom, eu queria entrar na segunda informação, notícia aí, que seria a negociação do Vitinho, gente. Do Palmeiras. Não sei se vocês lembram dele. Eu lembro dele porque eu estava na estreia dele. Foi até o Oswaldo de Oliveira na época que escalou ele. Eu lembro, eu estava nesse jogo. Inclusive, todo mundo achava que o Vitinho ia ser tipo um Gabriel Jesus, né? Ir para a Europa, fazer mercado lá fora. Ele ia ser uma descoberta assim como foi o Gabriel Jesus. Eu não acho ele um jogador ruim, não. Ele está emprestado ao Bragantino e tal. Mas eu acho que hoje, no elenco do Palmeiras, talvez, não sei se tivesse espaço. Talvez sim, né? Com as perebas que nós temos aí, talvez desse para utilizá-lo, sim. Mas, enfim, ele tem contrato de empréstimo até o dia 15. Então, o Palmeiras não sabe muito ainda o que vai fazer com ele. Está tentando conversar com o Bragantino para prolongar esse contrato com obrigatoriedade de compra no futuro. Não sei, é o certo ainda. Nas próximas semanas, o Palmeiras vai tentar negociá-lo. Nos últimos jogos, ele foi utilizado no Bragantino como titular absoluto. Então, talvez, ele tenha um espaço e fique por lá mesmo. Tá bom, gente? O quê? Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Hoje o barulho aqui tá difícil. Agora, o cara tá... Bom, gente, vocês vão ter que me desculpar aqui o barulho, senão eu não vou conseguir terminar de gravar esse vídeo. Tá? Então, tentem focar aqui na minha voz. Tá? Eu já tô quase finalizando. Eu só queria reforçar até algo que eu falei ontem na live sobre opção de mercado, oportunidade de mercado agora. Eu sei como eu acabei de falar, ah, não é o momento da gente pensar em futebol. Mas, com certeza, o Palmeiras está trabalhando em home office. E vai mudar muita coisa, gente. Porque o futebol, não só o futebol, o mundo dos esportes, tudo, pode perder cerca de 15 bilhões de reais com toda essa pandemia. A gente pode falar pandemia. Não vai o YouTube não fazer nada com a gente, não. Eu acho, né? Espero. Então, vai ter condição. Chega! Chega! Então, talvez esse seja o momento do Palmeiras conseguir trazer aquele jogador de um sonho impossível. Né? Porque, como eu disse, gente, o futebol vai perder. Já perdeu. E vai perder muito ainda. Então, talvez uma negociação hoje seja mais fácil. Que tal fazer um pacotão? Também citei isso na live ontem. Fazer um pacotão aí. Vende Veiga, Lucas Lima. Pode botar o Scarpa, Ramírez. Com o salário desses quatro jogadores, gente. A gente paga um Pete Martínez. A gente talvez até consiga pagar um William. Um Hulk. Quem sabe, né? Como eu disse, vai mudar muita coisa. Muita coisa. Gente, depois que isso tudo, esse surto acabar, vai mudar muita coisa no futebol. Muito, muito mesmo. Principalmente salário de jogadores, tá? Enfim, gente, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu abordei aqui no canal. Peço o apoio de vocês, sempre estando aqui no canal, assistindo os vídeos, gente. Compartilhando, tá? É o único apoio que eu posso pedir pra vocês. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E avante, palestra. Tchau.